Olá, eu sou a Sónia dos Delphicines. Hoje vamos preparar uma sopa de coentos. Uma sopa bem simples, muito saborosa e para um toque especial vamos polvilhar queijo de ilha ralado. Estão curiosos? Então vamos lá! Vamos começar por laminar uma cebola média e vamos picar 3 dentes de alho. E reservamos. De seguida, vamos cortar uma courgette em pequenos pedaços. E vamos reservar. Da mesma forma, vamos cortar duas courgettes redondas em pequenos pedaços. E vamos juntar a restante courgette. A um ramo de coentos frescos, vamos cortar os talos e vamos picar. Vamos reservar. E de seguida, num tacho, vamos colocar um fio de azeite, juntar a cebola e o alho e os talos dos coentos picados. Deixamos a refogar, até que a cebola fique translúcida. Juntamos a courgette em pedaços. Envolvemos bem. Deixamos alourar um pouco. Finalmente, vamos adicionar água quente e deixar cozer por 20 minutos. Ao fim deste tempo, juntamos os coentos frescos picados. Temperamos com sal e pimenta. Envolvemos bem. E vamos triturar com a vaninha mágica. Assim que tivermos um creme aveludado, vamos deixar ferver novamente e vamos retirar do lume. Vamos servir a nossa sopa de coentros. Regamos com um fio de azeite e polvilhamos queijo da ilha ralado. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever no final para não perder as próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.